Diretora Apoliana Oliveira, vamos lá, de novo. Só dá Marlene Matos e Apoliana Oliveira. Sim, pois vai lá, agora acessa, agora acessou. É o portal que mais cresce no Brasil e está lá a informação, informação de repercussão mundial do assassinato do candidato a presidente do Equador. Por meio de um vídeo, um conjunto de indivíduos encapuzados e armados ameaçou outro candidato à presidência do Equador. E está lá todos os, é o grupo de mais de 8 mil criminosos, está por trás de uma onda de mortes em presídios. Detalhes, detalhes. Tudo, tudo sobre os ataques, sobre as mortes. Tem a foto do grupo, que é impressionante a foto, você está vendo aí, que você que está no rádio não está vendo, dá uma acessada lá no www.meionorte.com, a matéria do Fabrício de Freitas, traz todos os detalhes sobre, aqui a gente tem PCC, bonde dos 40, lá é o Los Lobos, Los Lobos. E lá eu garanto que não dá para fazer filme, porque artista não existe. É, verdade. E detalhe, daqui a pouco a Socorro Sampaio trará atualizações. E eu acho muito preocupante para a América Latina, para as Américas, aliás, o que está ocorrendo no Equador. Não é bom para nós. E precisaria dar uma regulada lá, para evitar contaminação para outros países. Desse vale tudo, desse bang bang no Equador. A lei da selva. Você conhece a Outlet, que é marca boa com preço promocional. Mas você precisa conhecer o Outlet Moda Paraíba, porque lá você tem as melhores marcas, preços nunca vistos e funcionando o ano inteiro no lojão Paraíba, lá da João Cabral, Centro Norte de Teresina. Sim, é isso mesmo. Opções para todos os estilos. Roupas, calçados, acessórios e até produtos para casa com preço lá embaixo. Não perca tempo e passe no Outlet Moda Paraíba, João Cabral 607. Comprando com o cartão Paraíba em até 10 vezes, sem juros. Nos demais cartões, em até 12 vezes. O ano inteiro para aproveitar, perfeito para você. Tudo em um só lugar, é só olhar e ver. Preço baixo todo dia, varidade todo dia. As melhores marcas todo dia. Outlet Moda Paraíba. Outlet Moda Paraíba. Rua João Cabral 607, Centro Norte, em Teresina. Outlet Moda Paraíba. Outlet Moda Paraíba. Olha os jogadores, olha eles aí, olha eles aí, olha eles. Agora, agora tudo ok. Toma, farol, pega farol. Não foi bem sucedida a sua tentativa de me retalhar no vídeo. Minha nossa senhora. Pois não, Ananias Lorde Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos, boa tarde Alessia, Apoliana, Ari agora completão aqui na tela. E um abraço a você na nossa audiência. Ari por inteiro, Ari por inteiro. Aí está Alessio Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde Ananias, Apoliana, boa tarde Ari. E a você que nos acompanha aqui no Jogo do Poder. Pois não, Arizinho, Ari, farol, farolito. Muito boa tarde, ao Lorde Ananias Ribeiro, nosso querido Alessio Rodrigues, Apoliana, Oliveira, as inteligências artificiais, Apoliex, Apolínia, farol, farolito. Todos vocês, obrigado pelas participações, muito bacana. Fala alto. A você, fala alto, está ali também. Você esqueceu do farol. Amadeu Campos, aos ouvintes aqui da Rádio Jornal 90.3, em todo o mundo e na TV também. Pois não, Apoliana, Oliveira. Olá, Amadeu, boa tarde. Boa tarde para o farol, para o farol. Eu falei farol. Para o Ananias, para o Alessio. A vereadora Elzuíla Calista, inclusive, adora a Apoliex. Ela disse que gostou dela, que ela disse que é a mais perigosa. Olha isso. E tem gente que vê a gente, Amadeu. Nesta tarde, vamos ver o que a Ananias vai botar primeiro, para a gente mandar esse abraço. Eu fiz essa selfie aí com o Júnior Gavião e o Novo da Risoleta lá na Câmara. Eles que estão sempre ali acompanhando esse estacionamento polêmico. Bastante, bastante. Muito, muito. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem mais gente que vê a gente? Tem mais, tem mais. Olha! A doutora Josiane Gomes, ela que é pré-candidata à vereadora, está aí, está a luta para ser a primeira vereadora trans de Terezinha, recebendo a benção dos dois. Ela disse que não sabe ainda qual vai ser o pré-candidato do PT, mas independente de quem for o pré-candidato, ela quer a benção de Franzé Silva e Fábio Novo na pré-campanha. Pois não, não é isso? Está certa ela. Ela tem que se viabilizar. Tem uma chance maior de acertar, né? Tem uma chance. A chance dela acertar é grande. É, a Josiane, ela está nos assistindo. Ela disse assim, obrigada, Poliana. Ela disse, vamos lá, quero as bênçãos dos dois companheiros, independente de quem seja escolhido, para ser a primeira vereadora trans da capital piauiense. Está certo, tem uma causa importante. E aí, entrar em bola dividida, né? Deixa que está lá. Ah, está doida. Deixa para os outros. Ainda tem, Poliana? Tinha umas fotos aí do gente que vê a gente do Pessoinha. Pessoinha, olha aí. É o gente que vê a gente diferente. Ari, eu quero o seu comentário. É o gente que vê a gente diferente, porque eu cobrei aqui no programa, esse problema lá na rua Canadá, no bairro Cristo Rei. Canadá, quem mora por ali, Ari? A Poliana. Exatamente, passo todo dia por esse problema. E aí, o Pessoinha prontamente mandou hoje as fotos, dizendo, olha, quando começamos os trabalhos, a gente cobre e a gente mostra aqui também. E aqui eu quero registrar o prestígio da Poliana, porque de fato, eu lembro que ela fez a cobrança no começo do ano passado. Sim, já.